A montaria é o meu forte, mas eu sempre acreditei num jogo justo. Então vocês agora podem se render antes que alguém se machuque. Cara, vamos pegar as nossas montarias? Minha rainha e eu sozinhas numa batalha contra esses invasores? Legal! Eu tenho que subir lá e ajudar o sultão. Gênio, preciso de um cavalo alado. Ei, menos atitude, mais altitude. Cuidado! Aguente firme, Anadim, eu vou salvá-lo. É melhor você cuidar de si mesmo, seu velho tolo. Ô, seus! Gênio, você salva o Aladim e eu ajudo o papai. Essa liderança toda deve ser coisa de família. Eu não vou perder uma guerreira com tanto potencial. O Aladim sumiu! Quem vai dirigir? Eu estou bem, Iago. Mais ou menos. Já estou indo, gente! Amiguinhos, o Aladim precisa da gente. Aquela flecha estava indo bem no alvo. Que pena! Você fica uma gracinha quando você está perdendo uma luta. Esqueça seu pai, Jasmine. As Galafens são sua família agora. Está totalmente enganada, madame. Me ponha lá em cima. Está na hora de fazer um estrago. Obrigado. Sabe, uma viagem em conjunto até que não é uma ideia. Me perdoe a chatice, mas você devia colocar o cinto de segurança. Eu avisei. Siga-me, meu rapaz. De volta à Agrava. Sim, Alteja. As Galafens foram derrotadas em batalha. Hora da fora. Não sei lá, Tapete. Está parecendo um trabalho de retecelagem. Ah, é? Vai te custar caro. Nós cobramos por hora. Aham. Já acertei dois. Nelo tiro, papai. Ele não errou nenhum. Nada mal para alguém que raramente sai do palácio, não é verdade? Eu estava errado, Alteza. Sabe, o senhor até que é útil numa aventura. Esplêndido ouvir isso de você, meu rapaz. Porque eu soube de um tesouro afundado, protegido por serpentes marinhas. Mas eu proponho que procuremos à noite. Poderemos atacar de surpresa. Conselho de amigo. Deixe sempre o pai da namorada ganhar. Sim, Alteza.